Se você quer uma tatuagem de verdade, faça com coragem, faça no Léo Tatu, canal 2, canal 2, Léo Tatu. Léo Tatu, canal 2, na Bernardina de Campos, 156. Quer fazer uma tatuagem de verdade? Vai no Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade. Quer fazer uma tatuagem? Faça de verdade, Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade. De frente ao canal 2, na Vila Belmiro, próxima a Carvalho de Mendoza 156 na Bernardino, é arte de verdade, trabalho com seriedade Vem com a cara e a coragem, fazer a tua tatuagem Doutor, tatuagem não é carimbo de malandragem, é poesia, é arte Expressão de liberdade, a minha tatuagem Aqui tu encontra os melhores desenhos e preços Aqui você cria a tua tatuagem menina Com foto, higiene, prazer Vai no canal 2, no Léo Tatu, pra rabiscar você Muita tinta colorida, muita tinta colorida Vem pro Léo Tatu, rabiscar você Melhor atendimento, estacionamento Quer fazer uma tatuagem de verdade? Vai no Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade Quer fazer uma tatuagem, faça de verdade Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade Quer fazer uma tatuagem de verdade? Vai no Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade Quer fazer uma tatuagem, faça de verdade Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade O melhor dessa cidade O Amba Beat, fechadão com o Léo Tatu, do canal 2, parceiro O Amba Beat, faz homenagem aos tatuados dessa cidade Tem a marca na arte, expressão de liberdade Chama o Danilo, o Grilo, o Dançarino, o Teco, o Nagy, o Vanderlei O alemão, o sangue bom Que é todo rabiscado, é o Raquel, o Merma, todo cagado Registrado, todo enfeitado, tá ligado A nova era tá aí, a arte no corpo, coisa de louco Poesia, minha vida, tatuagem, autoestima Menina, vem pro Léo Tatu, tatuá Aí malandro, vem pro Léo Tatu, tatuá Tá ligado, aí doutor E os concorrentes tão bolados que eu sei Tão bolado que eu sei Os concorrentes tão bolados que eu sei Tá bolado, tão bolado E os concorrentes tão bolados que eu sei Eu avisei, eu avisei Léo Tatu, tá ligado, tatuei É fazer uma tatuagem de verdade Vai no Léo Tatu, canal 2, isso o melhor dessa cidade Quer fazer uma tatuagem, faça de verdade Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade Quer fazer uma tatuagem de verdade Vai no Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade Quer fazer uma tatuagem, faça de verdade Léo Tatu, canal 2, o melhor dessa cidade Léo Tatu, Avenida Bernardino de Campos 156, canal 2, Vila Belmiro, Santos www.fotolog.com Barra Léo Tatu Underline, canal 2 Léo Tatu Fechadão com o Amba Beat Reggaeton Brasil Rrrrra Doggy Crazy Style Arrrago 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 A CIDADE NO BRASIL